MACHINI MACHINI CRA disgusting E minha namorada me deixou O que me leva, te leva O que te leva, me leva Ah, baby, ah, baby Ah, baby, me leva Ah, baby, me leva Eu quero ir Eu quero ficar Dice doce cabeça, doce cabeça, doce cabeça Dice doce cabeça, doce cabeça Dice doce cabeça, doce cabeça Dice doce cabeça, mais Tere, tere, tere Tere, tere, tere Uraca fula e todos furados, vai de guichet Vai de guichet Vai de guichet Vai, meu bandido, vai Vem, meu bandido, vem Vai, meu bandido, vai Vem, meu bandido, vem Aí, cine De manhã já tô ouvindo Aí, cine De manhã já tô ouvindo Tele, tele, tele Soutubbite Soutubbite